O que é esse doido tio? O que que é isso? 11.300 Já apareceu no vídeo, filho Mas é um chupeta mesmo, né? Chupetinha É bom, mas é 300? Mais ou menos Não gostou? Não, gostei, mas eu queria pegar uma mais forte Das 300 ele é mais forte Falou!